Mais de 1.600 papelotes de crack, microtubos de cocaína e buchas de maconha. Esse foi resultado de uma apreensão realizada pela polícia em Caratinga, na noite de ontem, conhecida como Domingo, na Vila São Francisco. O Tomás sai de volta com informações. Eu já vi na foto ali uma mesa, tipo a bancada, Tomás. Tinha tudo que é tipo de droga, você tem informação. Isso mesmo, Nico. Esse fato, a polícia já tinha tomado conhecimento através da rede de rádio e também, olha só a importância da participação do Disque Denúncia. Algumas pessoas insatisfeitas já haviam denunciado que um rapaz de 22 anos estava comandando o tráfico nesse local, lá da Vila São Francisco. A polícia recebeu informações precisas que eles estavam em um lote vago, lá na rua Seminário, no bairro Senhora das Graças, que pertence à Vila União, pertence ao bairro Senhora das Graças. Então, a polícia foi até o local, montou uma campana de longe, observava a ação desses dois rapazes, que entraram para um lote vago e lá, dentro de uma manilha, eles recolheram a bolsa. A polícia partiu para cima e conseguiu abordar os dois, que não ofereceram resistência aos militares. E logo, próximo ao de 22 anos, a polícia encontrou um papelote de substância semelhante à cocaína. Ao perguntar o que havia na bolsa, eles não souberam explicar, mas os militares pediram para poder observar e fizeram, olharam dentro da bolsa, descobrindo que lá tinha 1.660 papelotes de substância semelhante ao crack, 429 microtubos de substância semelhante à cocaína, mais 358 buchas de maconha. Todo o material foi apreendido em flagrante. Os dois jovens foram presos, tanto o de 22 quanto o de 24 anos, e encaminhados para a delegacia de Caratinga, hein, Nico? É, a gente viu ali muita coisa tirada de circulação, né? Não adianta onde esconde, esconde a manilha, esconde em qualquer lugar, mas a polícia está aí para trabalhar, né? É, esse trem aí é motivo para uma matança desenfreada, esse trem de droga aí. Deus nos livre disso, viu? É.